E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Val Games, vamos tá dando continuação da nossa série aí de Batman da Feltage, beleza? Parte 6, no capítulo anterior aí, o Batman foi fazer uma investigação no armazém, onde o professor do Falcon, onde ele descobriu, o Falcon está por trás aí, de uma série de crimes aí, de assassinatos, e também está por trás aí de uma arma química, cara, de um gás tóxico aí, só que agora temos que descobrir onde ele está tentando usar, e qual o propósito desse gás aí, essa arma química, beleza? Espero que vocês tenham curtido aí a gameplay aí anteriores, beleza? Vamos dar início aí a bagaceira da gameplay, bora lá! O jogo é muito bom, eu estou gostando muito, galera, está jogando esse jogo aqui, muito divertido, recomendo em geral aí, beleza, para vocês aí, se é afim de jogar um jogo bastante divertido, é um pouco diferente, a gente joga os jogos até o Tyler, que é muito bom, galera, o desenrolar desse jogo é muito bacana, não é um jogo que estamos acostumados de ver, é igual o Batman Arkham Knight, os outros jogos anteriores, é que é mundo aberto, também é muito bom. Você assumiu a persona de um bat, mas você não é um animal, você quase matou um homem ontem, seus pais não criaram você assim, fiz o que tinha que ser feito, acertei a resposta, haha, nós dois sabemos, principalmente agora, durante esse ataque irracional à sua família, você precisa mostrar ao mundo a verdadeira natureza dos Wayne, dando tudo para a cidade e depois sendo matado por isso, meus pensamentos exatamente, toda vez que você saiba essa caixa, é isso aí, a família Wayne está sendo acusada de estar envolvida com os traficantes, cara, e Bruce tem que tentar limpar o nome da família, não me perca, não me perca, a gente, não vai ser homem, não é tão fácil assim, Bora lá! Esse é o seu dom da maldição Com baixo você pode dar as costas para Omar A traição que banha a praia Quando você confia o seu sucesso Lembre-se de porquê você começou tudo isso Lembre-se do garoto na alí Eu não esqueço Eu não vou esquecer A investigação concluída Bem, voltar ao frio novamente Vamos acessar a bagaceira Não é esse Notícia Aqui Entra o prefeito Hill Ele vai derrubar Falcone Estão trabalhando junto Acabar com a organização do Falcone Vai ser tão fácil Estão querendo usar a viking Para estar jogando nas As mídias O que eles descobriram E agora Qual das duas opções eu escolho O Gordon Ou a viking Vamos chamar a atenção Vamos chamar a atenção de todos Vamos chamar a atenção de todos Vamos chamar a atenção de todos com a viking Vicky mostrou a fé em mim Ela importa a verdade Ela vai sair da história do jeito que precisa ser contada Uma sábia decisão senhor Vamos chamar a atenção de todos com a viking Vicky Through the media And Batman By any means necessary Vamos trabalhar junto O que o Falcone está planejando It ends tonight Ele é um spider Bruce Eyes everywhere A dense web of goons Poised to trap you No one has ever managed to bring him down I haven't tried yet Eu ainda não tentei Bora lá Então bora lá Investigar mais esse caso aí Sobre o Falcone galera Só achei que o Loades desse jogo aqui Demora um pouquinho demais Ele um pouco demorado Ó mano carambona Da hora ferrar aí Vamos dar encontro de viking Vamos dar encontro de viking Uma vez que a história desapareça Toda única pessoa conectada com o Falcone Vai virá-lo Então bora lá ver se é verdade O que isso pode fazer para a cidade? Minha carreira? Só eu pensando em qual será o custo Qual será o custo? Valeu a pena Não tem não hein Falcone não gosta de Deimar publicidades Se eu carregar essa história Eu coloco essa história Na minha cabeça Aí aprende Faço parte do seu trabalho Fá com calma Eu vou te proteger Eu protejo você Eu vou te proteger 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 Editor Lega vem Aí tem que se consiga A gente se vê por aí, Bruce. Está terminado. Bom, assim está o nosso encontro. Os drones localizaram o Falcone no centro da cidade, em uma boate chamada Skyline. Vamos lá. Bem, eu sempre posso mudar no carro. É, posso me hidratar no carro. Olha que legal, velho. Bora atrás do Falcone. O desenrolado dessa história é muito bacana. Não sei se vai conseguir pegar o Falcone agora logo de cara. Acho que ainda não, hein? É isso aí, galera. O jogo está vindo muito bem. Estamos chegando a boate Skyline. As nove e dezenove. As câmeras e a tecnologia de tecônia são totalmente funcional. Ok, vamos encontrar o Falcone. Estamos investigando aqui agora. Bom ponto de entrada. Ótimo ponto de entrada. Tem quem está lá dentro. Olha a diferença entre a Máfia e a Câmara de Vereadoras. Olha a diferença entre a Máfia e a Câmara de Vereadoras. O que foi o Nicky? No lock-up? De novo? Jesus, Kimmy. O que eles acharam para agora? Põe a cabeça no corpo. Nicky? Não. Eu não pensei que ele era o Hatchet Man. Você era o Cibô? Ele tem um alibi? Sabe, eu sempre sou o alibi. Câmeras. Câmeras. O todo o chão está sob a segurança. Você será detectado quando você entrar. Não há tempo para a subtlidade. Opa. Tem mais um aqui. Tranquilo e favorável. Tem mais um aqui. Tem mais um aqui. Tem mais dois ainda. Só está investigando, ó. A Rosa Branca. O símbolo do Bronco. Tem mais um aqui ainda. Obra de Arte. Tem mais um aqui ainda. Obra de Arte. Escritorio. Vamos partir para a ação, hein. Um par de opções para pegar esse cara. Def當然ado. Tem mais um aqui. O porquê? Cadê a outra. Eu vou descobrir onde esta a outra ligação. Tem. Não, não a executiu. Examinhar esse outro mafioso Vê se dá pra fazer essa função aqui Caraca, vai ter que juntar tudo Um por um Tem outro aqui, vamos ver Qual será o desse aqui Não liguei lá a escada Como vai ser a porrada que vai dar nele ali Já tem mais alguém Já tem mais esse aqui Não Pode ser difícil Vamos tentar nesse Beleza, deu certo Vamos ver se agora é o lado de fora Aí, falta esse Deixa eu ligar ele Ao corrimão Dá uma porrada certeira Ainda falta um Onde ele está? Esse aqui Vamos ligar ele É esse aqui Vê se bate Ae, conseguimos Concluir Vou entrar Muito bem, senhor Vai em frente A vez de acabar com a festa deles Pula lá, morcegão Já levou uma sapecada Vamos aí Da hora Da hora Que baita merda Bem no meio do coco Vem no meio do coco Atrás do falcone Essa porrê Toma aí Toma aí Tem que vir na mão Morreu Ó o gordinho Ó o gordinho Puxa Aê Tapeca ele Toma aí Toma aí Toma aí Toma aí Toma aí Goga ele lá Ah! Stay down, Falcone! We can end this now! You got a lot to learn! Get there! Vamos pro JG! Get down, Falcone! G1 Answers! Now! Ou você vai caçar Você não teria! Tudo bem! Tudo bem! Onde estão eles? O que? Eu encontrei o seu cartão de visita no porto. A rosa branca. Você acha que eu queria te levar aqui? Alves está perdendo essa coisa toda! Ainda quer brincar? Estão enganando a todos aqui. E a vocês também. Tem alguém tentando me tirar do negócio. Não fiz aquela bagunça no porto. Então quem fez? Não chega disso. Vem! Dê-lhe um show! Caraca, velho! Espeça, Falcone! Enquanto você ainda pode. É... É... Os Waynes. Os Waynes que fizeram isso. Eles são por trás disso. Como assim? Você quer salvar essa cidade? Bom... Os Waynes são os maiores bandidos de Gotham. Lá. É... Não tá bom... Os Waynes. É... Eu estou feliz em casa. É... 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 O que parece... E, genuinely, essa é a sua vez? final de mais uma game play beleza infelizmente bruxo e aí o batman descobriu que a família está envolvida mesmo com o tráfico aí beleza valeu aí e até a próxima galera